10 técnicas que o tornarão o motorista melhor Há uma divergência em relação aos conceitos que definem um bom motorista. Existem aqueles que acreditam que o melhor motorista é o que possui mais anos de experiência na prática de direção. Outros defendem que bom mesmo é o motorista que segue as leis de trânsito e preza pela segurança de todos. É evidente que o condutor iniciante não terá as mesmas habilidades de alguém que já conduz o veículo há mais tempo. Mas não é apenas esse fator o responsável por garantir a qualidade de um motorista. De nada adianta ter todas as técnicas de condução e não respeitar as regras impostas para a circulação. Isso porque a técnica pode falhar em algum momento e resultar em prejuízos para o motorista. Falar em um bom motorista é o mesmo que falar com alguém que percebe a responsabilidade vinculada à condução de um veículo. As precauções que precisam ser tomadas pelo motorista, quando o mesmo percebe que não circula sozinho pelas vias, são inúmeras. Isso vai além de qualquer domínio técnico e diz respeito a como o indivíduo se comporta na sociedade de forma geral. Outras vidas também estão dentro do jogo do trânsito e é crucial que se preserve a segurança delas também. Existem algumas noções de como deve ser um trânsito e para ser um bom motorista é necessário estar de acordo com essas ideias. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Conheça e entenda as leis de trânsito. Elas são a base para que você saiba como deve ou não se portar na condução do veículo em relação a outras pessoas. As leis de trânsito são impostas com a finalidade de manter-nos seguros e um bom motorista deve respeitá-las. Mantenha a calma. Não estou falando para você tolerar tudo o que acontece ao seu redor, mas não custa nada respirar fundo e tentar compreender de outra forma inconveniente. Evite a discussão, pois isso pode piorar ainda mais a situação. Utilize-se da atenção. Se o condutor estiver em alerta constante, as possibilidades de evitar um acidente aumentam consideravelmente. Não confie cegamente na habilidade de direção, pois ela pode causar uma falsa sensação de que está tudo sob controle. Não deixe isso acarretar em um tremendo problema. Respeite os pedestres. Você precisa lembrar que em algum momento deixará de ser condutor e passará a ser pedestre. Isso já é o suficiente para se colocar no lugar do outro. Não ameace os pedestres na faixa de segurança. Muitos motoristas costumam intimidar os pedestres para induzi-los a atravessar a faixa de segurança mais rapidamente. Outros fazem simplesmente por diversão. Com certeza, essa não é a atitude de um bom motorista. Respeite os limites de velocidade. Essa infração pode resultar em um acidente grave de trânsito, dependendo da gravidade até em morte. Esteja atento à posição do seu corpo na direção. A posição adequada evita que você se desgaste e acabe em situações de perigo. O ideal é apoiar o corpo no assento e no encosto do banco, segurar o volante com as duas mãos e evitar apoiar os pés nos pedais do veículo. Além disso, o uso de calçados que estejam firmes nos pés permite que os pedais sejam rapidamente acionados e garante mais segurança. Um bom motorista se preocupa com essas questões que podem fazer muita diferença na direção. Se você for mudar de pista, colabore com o motorista que está atrás de você e que não tem como adivinhar para que lado seu veículo vai. Acione o pisca-alerta para sinalizar a sua intenção. Revise seu veículo periodicamente. Manter a manutenção em dia garante que os problemas se mantenham longe. E sabemos que esses problemas aparecem devido ao uso e ao tempo que acabam por desgastar o veículo. Ter um veículo no meio da pista, obstruindo a passagem dos outros, não é nem um pouco legal. Seja gentil e auxilie quem passa por adversidades que você também poderia estar passando. Ao invés de ir logo arrumando confusão com outros motoristas, procure entender o que está acontecendo e se ofereça para resolver a situação. Dessa forma, você contribui com o fluxo do trânsito. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Ganhe uma consulta gratuita agora, clicando no primeiro link da descrição. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda por Sônia Ruberti